Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Campei Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na amarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio-mar Por esse rio-tubo O céu do Brasil Onde o rio-te a caminhar No céu, no mar, na terra Onde o rio-te a caminhar O céu do rio-te a caminhar O céu do rio-te a caminhar Na amarela do rio-te a caminhar O céu do rio-te a caminhar E nas fontes mudantes Onde mato a minha sede Onde a lua vem de cá Esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e cordeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, eu sou um pouquinho Eu vou tentar, a gente fica assim Brasil, eu vou tentar, a gente fica assim Brasil, eu vou tentar, a gente fica assim Brasil, Brasil, eu sou um pouquinho Progúcio, no nome do meu sócio Confia em mim Brasil, eu sou pico Você viu pra mim Mas alguém chega assim Brasil, eu vou tentar, a gente fica assim Brasil, eu vou tentar, a gente fica assim Progúcio, no nome do meu sócio Confia em mim Brasil, eu sou um pouquinho Obrigado.